E aí, galerinha, eu tô com aqui um daily vlog no Japão, junto com a minha namorada, né, Tsuki Tsuki. Oi, galerinha, eu sou Tsuki Tsuki. E é o primeiro vídeo aqui do canal, né, dá um like, compartilha e vamos lá. Ela pediu pra eu fazer aqui assim e atirar nas massazinhas que a gente grudou e a gente botou meio com círculos. Foi louco, eu tô cansado. Tá bom, agora eu vou acertar a primeira ali da cabeça. Uou, foi quase. Ai, quase de novo, cara. De novo. Meu Deus, é muito ruim esse vídeo, ó. Ai, não. Ai, não. Foge da polícia.